Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa maquiagem bafônica para ano novo e vamos logo porque o ano novo já tá quase aí né Eu já fiz a pele como vocês podem ver, agora eu vou pegar esse marronzinho fraquinho da paleta de Nudes da Revlon E vou fazer desse jeito aí que vocês estão vendo, pra ficar um delineado gatinho esfumado Eu vou esfumando esse marronzinho que eu coloquei, porque tem que ser um delineado gatinho esfumado Agora eu venho com o lápis e passo ele bem no cantinho, bem delicadinho, bem fininho E vou esfumar o lápis também Agora eu venho com essa sombra preta da Vult e vou passando bem ali onde eu coloquei o lápis, só pra ficar bem pretinho E obviamente depois eu vou esfumar né Agora eu venho com esse tom de marrom mais escuro pra passar ali na parte de baixo do olho, ligando com a parte de cima Agora eu venho com o lápis de novo e passo ali na linha d'água pra ficar bem pretinho embaixo Pego a sombra preta da Vult e passo em cima daquele marrom mais escuro que eu tinha passado E vou contornando essa parte de baixo inteira, ligando com a parte de cima Venho com o delineador e passo ali em uma camada bem fininha ali na parte de cima do olho Agora a estrela do vídeo né, o glitter, glitter prata Vou passando bem de leve ali em cima com cuidado pra não estragar o delineador nem a esfumação né gente Nem o gatinho esfumado Eu deixo o glitter muito mais no cantinho interno do que no cantinho externo Ali pro meio do olho eu vou fazendo um degradê com o glitter pra não estragar o esfumado Agora eu peguei de novo a sombra preta da Vult e reforcei ali o meu gatinho esfumado Passando mais um pouquinho de preto ali e esfumei de novo né gente Coloquei um brinco maravilhoso que encontrei na Shen Vou retocando o iluminador que eu amo Pra finalizar passei esse batom da Miss Rosé E gente esse brinco da Shen é maravilhoso Eu vou deixar o link aqui das minhas comprinhas da Shen tá Que tem um vídeo no meu canal E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa make bafônica né Que eu fiz pro ano novo Faz aí depois me conta o que você achou Se você conseguiu fazer E não se esqueça de se inscrever no canal De ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos Me seguir nas redes sociais E é isso gente Feliz ano novo Um beijo E até 2021 E até 2021 O que é isso?